Cantemos uma alegria, um salário com ação de esforço, com a sua capacidade do mundo. Por ação são, por pegarás, por nosso encanto, sempre será. Por ação são, por pegarás, por nosso encanto, sempre será. Por ação são, por pegarás, por nosso encanto, sempre será. Por ação são, por pegarás, por nosso encanto, sempre será. Por ação são, por pegarás, por nosso encanto, sempre será. Por ação são, por pegarás, por nosso encanto, sempre será. Música 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 Música